Eu virei pra ele e falei Amor, quem divide, multiplica Ele divide o que? Eu falei assim Não tô falando do meu lanche não Eu tô falando do relacionamento Aí ele não aceitou A ele que não aceitou? Conclusão, não deu certo, né? Mas você toparia ele Dividir seu namorado? Na boa? Gente, pelo amor de Deus É? Tu comeria arroz, feijão e ovo Todos os dias Puta, eu sou gordo, cara Não Comeria Todos os dias Qualquer coisa Você não ia sentir vontade de mais nada Não, vontade eu sinto toda hora De tudo Pronto, não tem nem discussão mais Tá E o amor? E o amor? E o amor? E o amor pessoal Mas o amor eu já tenho Ó, meu coração Apesar do meu peito ser grande Meu coração é pequeno Então já tá ocupado Mãe, pai e meu cachorro Ah, pronto Não tem espaço pra ninguém Não Relacionamento não tem que ter amor Tem que ter Tensão, desejo As coisas Diferente É Vitamina C, energia É uma forma de ver a vida Eu não acho errado Legal, legal Teve Remember com esse cara aí? E o pior de tudo Que no meu ex Eu não queria outro homem Você queria ele Não, eu queria outras mulheres E ele não aceitava Mas você queria mulher só com você Ou não é bagunçona? Não, eu queria De verdade Por mais que assim Eu goste da pessoa e tudo É uma coisa muito louca Eu ter isso dentro de mim De ver o cara com a mulher Ah, você tem tesão nisso? Tenho E o cara não topou? Eu olho e falo Caraca, olha como é que ela tá safada Pegando meu macho Ih Que bagunça Ah, Didi Mas isso é gostoso É apaixonado, é difícil Olha lá Dá na cara do Chachá Pelo amor de Deus É Alguém pode dar na cara dele aqui? Rapidão Não, engraçado Que pra fazer o coisinha, né? Todo mundo tem a paixão E ninguém aceita Mas nos escondidas A paixão fica debaixo do tapete É isso Tá vendo? Hipócrita Os caras Eu só queria fazer o contraponto aqui Eu concordo com vocês Os caras falam que o homem é fiel ao cabeleireiro Não troca o maluco lá Mas com a mulher é o mecânico Mas com a mulher os caras não se importam em fazer cagada, velho Verdade Então eu fico imaginando o que meu ex já fez comigo Porque ele não ligava pra cabeleireiro não O que tinha horário ele ia É, qualquer um Imagina comigo É, então com mulher Mas você curtia assim Tipo, aí que ele não topou, né? Você ia curtir, tipo, outra mina Ficando com ele E você só no DJ ali Você assistindo? Você assistindo Como é que é feito aí? Ah, não, gente Eu não ia ficar parada também, né? Você interagir com ela? Por exemplo Ele gostava de uma Então eu já ia trabalhar ali Ah, de quem? De um dedo no toba? Ele gostava A coçadinha ali em volta Você usava um cintaralho nele? Essas coisas? Não Menos Não, só o dedo mesmo Só a unha dobrada Ah, mas começa na linguinha Um dedo, dois dedos Não, a unha tem a técnica Pode dar o curso aqui? Porra A câmera é sua Se não for no meu curso Meninas que estiverem assistindo O macho falar que quer uma cutucadinha Bem coisinha Ou mesmo que ele não fale Tu começou a trabalhar E ele começou a se abrir igual o Patrick Tu já sabe o que ele quer Ah, mas tem a unha grande Beleza Fale que tu vai no banheiro Rapidinho pegar um negocinho Entendeu? Tá Aí tu enrola um papel higiênico Bem disfarçadamente aqui Bem, pra ficar maciozinha A cabecinha da unha Sério? Entola uma camisinha Meu amor, esquece O resto é sucesso Negócio Aquele negócio que é algema Pra prender vagabundo Idiota Se liga no trote de hoje Que a gente atrasou a vida de um vagabundo Em um desses grupos que eu tô Um cara mandou a seguinte mensagem Investimento inteligente Promoção do mês Notas e cartão Notas falsas de 10, 20, 50 e 100 Modelos antigos e modelos novos